Do, re, mi, fa, no, na, si, do. Agora embaixo da mesa. Corre! Embaixo da mesa. Tem que ser rápido, Gabriel. Pula o rio. Pula o rio, Gabriel. Pula. Nossa, que pulão. Pega o cavalo. Pega o cavalo. Senta no cavalo. Vai até o carrinho. Vai. Passa no azul. Passa no azul. Sai do cavalinho e vai para o carrinho Agora vai para o carro Gabriel Agora vai para o carrinho Vai, agora vai para o bambolê Correndo, correndo Vai, pula o bambolê Parabéns, ele venceu Bate palmas Isso